O charme desse vaso de vidro feito em colagem está no acabamento em renda. A mesma técnica delicada foi usada para dar forma a esse console de madeira que também pode ser usado como um criado mudo. Outro detalhe que dá vida aos móveis é o tom dourado nas peças em gesso. Já esse espírito santo aqui é feito em resina no papel artesanal. Se você curte decorações com arte retrô, essas peças fazem parte da exposição montada aqui na Alba. É muito importante o espaço aqui, cedido para o artista baiano. Tem uma chance que a gente tem de expor o trabalho. É um trabalho que eu faço com amor. É um trabalho que eu gosto de fazer, que não me dá trabalho, na verdade, porque eu gosto muito de fazer. Os preços das obras variam de acordo com a técnica usada e tamanho. Quem passou por aqui gostou da novidade. Eu achei bastante interessante porque pela primeira vez a gente pôde ver materiais diferentes. A gente tem técnicas diferentes. Uma gama muito grande de produtos diferenciados. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti